Sim, mano, como vocês puderam ver aí no título, eu não terminei basicamente no vídeo de hoje Eu vou estar ensinando pra vocês como é que vocês podem estar conseguindo o Clã Supremo De uma forma totalmente fácil e quase que 100% garantida Eu não vou falar que é 100% porque senão eu estaria mentindo Mas é 99% mano, porque só depende de tu mesmo querer ou não Se você quiser muito, você consegue E eu vou estar explicando o porquê, tipo, não é só Ah, eu quero, então eu vou pegar Não, você vai ter que fazer algumas coisinhas, obviamente Mas é quase que 100% garantido, sinceramente É muito difícil, eu não sei que tu seja a pessoa mais azarada do universo Aí talvez, mas talvez nem assim Você fique sem Clã Supremo Então é basicamente isso, né mano Antes de eu estar ensinando, que é um método realmente muito simples, muito fácil Muito tranquilo de você estar fazendo Qualquer um que quiser que fazer Deixa o seu like aí, mano, se inscreve E compartilha esse vídeo também com seus amigos Pra você também ficar sabendo como é que eles podem conseguir um Clã Supremo Além disso, ativa o sininho das notificações Pra você perder nenhum vídeo novo E ficar por dentro de todas as notificações Pra você ficar a um passo à frente Daquele seu rival Daquele seu inimigo Ou daquele seu amigo também, né Porque às vezes a gente compete com os amiguinhos aqui no jogo Então tu ativa o sininho, mano Pra você já saber as novidades antes dele, meu parceiro E é basicamente isso Agora sem mais nem menos, bora para o vídeo Bem, primeiramente, como vocês podem ver aqui Eu estou na conta do meu amigo Que ele já utilizou esse método E como você pode ver aqui, ó Na conta dele, guerreiro xxx Se eu vir aqui Ele está de camado Exatamente Basicamente o camado faz o que? Consegue recuperar a vida aqui de uma forma linda Além que tem essa paralisia E os estátios também do camado são incríveis Então tipo assim, é muito OP É um Clã Supremo Camado Muito difícil de pegar Porém com esse método fica muito mais fácil Muito mais fácil mesmo E a prova disso É que ele tem mais duas contas Eu vou estar entrando em outra conta dele daqui a pouco Pra vocês estarem vendo Que esse método realmente funciona É, na verdade, mano Eu vou estar entrando agora mesmo Na outra conta dele Pra vocês estarem vendo Que isso realmente funciona E que tipo assim É muito fácil E bem, mano Já estou aqui na conta do meu amigo Se eu vir aqui em Customize Basicamente, como vocês podem ver aqui Já estou na conta dele E aqui está Haruno comum Exatamente Só que se eu clicar nessa seta aqui Aqui está o camado Ele acabou salvando aqui Pra continuar girando os spins dele Porém ele não acabou pegando outro É... Outro Supremo Mas esse Supremo aqui já está bom demais Mas é um Lascando Camado Já está excelente, pô Pra ele resgatar daqui Como ele salvou e continua girando Seria 50 spins, infelizmente Porém, como ele já tem outras contas Está de boa essa conta aqui ficar parada Pra quando depois ele quiser usar Ele vai lá e utiliza Já vai ter camado com Braba E... Eu estava até pensando em utilizar essa conta Inclusive dele Mas... Não é algo certo que eu vou utilizar não Mas enfim Agora, como você faz esse método É muito simples, mano Você só precisa colocar Os últimos códigos que saíram E calma que não é só isso Mas basicamente Os últimos códigos que saíram São esse aqui Provavelmente vocês já resgataram E tem também esse aqui Que teve pessoa que resgatou Teve pessoa que não Calma aí, a gente está pegando aqui No meu bloco de notas aqui Que vocês provavelmente nem estão vendo Mas é basicamente esse aqui, ó 500k like code Que esse aqui dá 35 spins O outro dá 80, se eu não me engano São bastante spins E basicamente o método consiste Você coloca esses códigos E... Gira Se não vier nada Você troca de conta Coloca os códigos E gira Se não vier nada Você faz a mesma coisa Até vir Supremo Normalmente Em duas contas Já é um Mítico garantido É muito difícil não vir Nenhum Mítico Pelo menos em duas contas diferentes Um Supremo Talvez fique um pouco mais difícil Mas esse meu amigo aqui Pegou em duas contas seguidas Então tipo Depende bastante da sorte Porém Quanto mais conta Você entra pra fazer isso aqui Mais chance você tem De conseguir camado Meu parceiro Então tipo assim Não tem mistério É realmente muito tranquilo Muito fácil mesmo O único problema Que talvez fosse Seria você upar Mas em breve Eu vou estar postando Alguns métodos Pra você estar upando Muito rápido no canal Então é só ficar de olho aí Que é muito tranquilo mesmo De upar nesse jogo Não é algo muito difícil É... Então tipo assim É bem tranquilo Você trocar de conta Além disso mano O bom de trocar de conta No Project Lê É que você não precisa De vários dias Com a conta feita Que nem alguns jogos Que você sei lá Precisa de uma semana Da conta feita Um mês Até três meses Às vezes você precisa Aqui no Project Lê não Aqui você só precisa Criar ela E entrar no Project Lê Então tipo assim É impossível Que você não pegue Um Clã Supremo agora É literalmente impossível Você cria várias contas Entra Pega todos os códigos Em todas as contas E pega o seu Supremo aí Garantido Que vai se vir Com uma facilidade tremenda Ah e é claro mano Quase que eu esqueço É basicamente Além de colocar o código Em várias contas O que você pode estar fazendo Também Para estar tentando pegar O seu Clã Mítico aí Com muita facilidade É colocando A FK Você coloca Para farmar A FK Que eu não estou lembrado Aonde é Não sei se é em Hub É em algum lugar Por aqui mano Deixa eu ver Tá vendo aqui se é em Hub Mas tem algum lugar Que você deixa FK Bora tá vendo Que se é em Hub Que você simplesmente Deixa FK E fica farmando Spin Fica farmando Demo Art Spin Fica farmando Dele Spin Fica farmando Talvez até level Mas level Não é certeza não Bora tá vendo aqui Se é aqui Falo que farma E se é aqui Em Hub Rapidamente rápido Eu acho que é Cadê É Não é em Hub É onde mano Agora eu buguei Na verdade mano Eu acabei de achar Onde é que você vai estar Botando pra farmar FK É literalmente Aqui no lobby Se você passar o mouse Aqui em cima Você vê A hora de brincar Ou a FK recompensa Que é o nome disso aqui Basicamente Como você pode estar vendo ali Da Clã Spin Art Spin E Daily Spin No momento aqui Deu zero Daily Spin Até agora Mas vai vir Três Clã Spin No próximo Reward E vai vir Também Uma Art Spin Então isso aqui É bem tranquilo Bem Bem tranquilo Você deixar ficar aqui A noite De um dia para o outro Quando acordar Tu já deve acordar Com sei lá Talvez 80 spins Alguma quantidade Uns 50 spins Talvez de um dia para o outro E aí você Gira mais 50 spins Meu parceiro Que é muito difícil Não pegar um Supremo assim É muito difícil Existe a possibilidade É claro Mas aí tu vai trocando de conta Que eu acho até mais fácil Do que esperar A recompensa FK Isso aqui é mais pra quem Sei lá Tá level muito alto E não quer Começar do zero no jogo Aí eu aconselho De deixar a FK aqui Mas bem É basicamente isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Caso tenham gostado Desses métodos aí No caso só foi um E teve esse bônus aqui Do FK Já sabe Deixa aquele likezão Bolado Se inscreve E principalmente Ativa o sininho Das notificações Pra não se perder nenhum vídeo novo E ficar um passo A frente De seus adversários É isso aí mano Valeu Falou E foi É isso aí E aí E aí E aí